Dia do céu se pula o mundo, o céu de poder Pra fazer a infernidade desaparecer Fazer o inimigo, o inimigo, o inimigo, o inimigo O arco-medite de paz, a sua dor é por ele Abre a desolida, diz que vai se perder Vai se perder, não tem nada, vai se desistir E deixe que não vai dar a missão O olhar e ver este filho Abre a desolida, diz que vai se perder Abre a desolida, diz que vai se perder Vai se perder, não tem nada, vai se perder Vai se perder, não tem nada, vai se perder Vai se perder, não tem nada, vai se perder Vai se perder Tocantins, tem que levantar a mão Irmão, com fé, irmão, em nome de Jesus Já começa a acontecer A igreja é aqui A igreja é aqui E o lugar dos irmãos Com a presença das mãos Seja a raiz e a joia A igreja é aqui Que o word street Pô, Carlos, não tem que me falar O antes de você passar A igreja é aqui Dois regras e não resiste Deus aborre em ti O mundo é que é o mundo Uma chuva diferente agora está em um da mesma igreja